Fala pessoal, eu sou o Cabros, e pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare E pessoal, o vídeo de hoje estamos aqui de volta pra mais um Pegando Ouro Dessa vez na nossa queridíssima MP5 Essa SMG que é a melhor SMG do jogo disparada, ela é muito boa E ficou melhor ainda depois dessa atualização, porque eles buffaram todas as SMGs do jogo E também buffaram a movimentação, a movimentação do jogo tá mais rápida Então as SMGs tão ganhando muito, tão assim, ganharam bastante poder nessa última atualização E a MP5 tá um monstro, tanto que meu primeiro nuque acabou saindo com ela E é com ela que eu vou tá pegando o ouro aqui, faltam apenas duas camuflagens Que são essa daqui, que é baixas montadas, faltam menos de 10 provavelmente Porque essa aqui são 40, e aqui não tem como ver o progresso, tá bugado isso ainda E eu acho que a dragão, é a dragão que falta aqui os tiros livres também Bem tranquilo, só atirar sem mirar E é isso aqui que a gente vai tá fazendo, pegando o ouro e depois gravando uma gameplay Com ela, ouro, com uma classe muito forte Não digo ainda que é a melhor, porque eu quero testar mais Mas a classe que eu vou passar pra vocês é absurda, velho Vocês vão explodir todo mundo no lobby E a classe que eu tô usando no momento é pra poder ajudar nos desafios, né Eu tô aqui com o laser, que ajuda na prisão do tiro livre Eu tô aqui com a empunhadura de mercenário, que também ajuda na prisão do tiro livre E eu botei uma mira, por mais que eu goste muito da mira padrão dela Porque quando você tá montado, você não pode perder nenhuma oportunidade de kill Mesmo que o cara esteja lá do outro lado do mapa, né Então tem que ter uma prisão maior ainda do que você tem normalmente Por isso que eu tô com isso, e até mesmo por isso que eu tô com esse silenciador Que aumenta o alcance dela Então se os caras estiverem de longe enquanto eu tô montado, eu consigo matar facilmente Então é isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho Tem muita gente nova chegando aí no canal, vendo o conteúdo Então se você curtir, não esquece mesmo de se inscrever, que isso ajuda bastante Tamo quase aí nos 140 mil Vamos lá tentar bater essa meta Então é isso, vamos pra gameplay Ok pessoal, estamos aqui de volta em Hackney Yard, mata-mata em equipe E eu resolvi procurar o modo 6v6 normal pra pegar esses últimos desafios Geralmente eu vou no Ground War, né, no Guerra Terrestre Pra poder tá fazendo isso E eu tô aqui no modo 6v6 mesmo porque Eu não sei o que aconteceu, mas a partir de sexta-feira, né Eu joguei de sexta-feira até umas duas da manhã Eu tava em live, inclusive, foi a live que saiu o Nuke ao vivo lá Tava normal, de boa Tava achando lobby de 30, 40 de ping Lembrando que nesse jogo, quando você vai ver teu ping Tipo agora, eu vou mostrar pra vocês Vocês podem ver que ele tá 310, não é Ignora o último zero, o último zero é uma coisa bugada Não existe aquele último zero Então, tipo, o ping é 20 e pouco, 30 e pouco ali como vocês viram Aí depois da sexta-feira que eu fiz a live E joguei até as duas da manhã do sábado, né, no caso Quando eu acordei, cara, eu não consigo mais achar Lobby BR de Ground War, de Guerra Terrestre E tipo, hoje já é domingo O que eu tô fazendo matando o cara normal? Eu devia ter montado ele, esqueci dos desafios Vamos lá então Não dá pra montar uma porta, velho Tá, mas como eu tava falando Refire, beleza É, eu não tô mais conseguindo achar lobby BR E eu perguntei no Twitter geral, falando também que não tá conseguindo Que lobby de Guerra Terrestre, tudo tá tipo Vem cá, parceiro Aquele abraço Lobby de Guerra Terrestre tá tudo ferrado Todas as partidas são 150 160 de ping E cara, assim, é jogável, mas O que aconteceu, tá ligado? Parece que os caras... Meu Deus do céu, velho Essa flash é muito forte Parece que os caras pegaram e desligaram os servidores brasileiros Falam, não, cansei Vou desligar aqui, abraço E, sei lá, eu tentei contato com o suporte Essas coisas pelo Twitter Mas ninguém me respondeu Tentei de novo hoje, no domingo Eu tô gravando esse vídeo Até o momento ninguém me respondeu E eu pesquisei no Reddit Que é um fórum gringo, né Então não vai ter muita gente Muito brasileiro lá Isso que é o foda Então não dá pra ter noção Ah, eu ia matar o cara Mas, sei lá Deixa ele ali pra eu poder fazer Um montado aqui do lado Vamos no ripfire nesse Não tem ninguém, cara Acho que eu não fiz uma kill montada Ainda até agora, né, mano? Ninguém vai aparecer aqui Mas é, como eu tava falando Não tem lobby BR de Guerra Terrestre Pelo menos até o momento Que eu tô gravando esse vídeo Eu só acho lobby com 150 mais de ping E eu tava achando normal Isso que é o pior Boa, pegamos kill montado Eu acho que kill montado falta pouco Porque eu tava forçando bastante Antes de gravar o vídeo, né Pra pegar os desafios pra gravar Deve tá faltando um pouquinho Foda que não dá pra ver os desafios, né Então eu não sei quanto tá Eu tô vindo Obrigado, mais um aqui montado E é isso que eu tinha pra falar Do server do Ground War Eu não sei o que aconteceu Eu tô cego de novo Meu Deus do céu Eu não sei nada que tá acontecendo Eu não sei que eu tô cego E é foda Porque o Guerra Terrestre É o modo que eu mais gosto de jogar, velho Porque lá nele Eu consigo jogar muito de boa Sem ter que prestar muita atenção no jogo Eu jogo ouvindo música e tal, tá ligado? Porque é um modo Que tem muito caos acontecendo Então o pessoal joga meio também assim Só pra frente Vendo o que dá Joga com armas diferentes É o modo mais descontraído, eu diria E pra pegar camuflagem é muito mais fácil Meu Deus, Rafa Você é camperzinho, meu parceiro Meu Deus Que medinho é esse de avançar, meu cara Mas fica aí que você vai receber um presentão Na cara Você tá aí ainda? Aí você tá louco, né Ô Rafa Ô Rafa O que é isso? Ah, teu cara morreu Ô Rafa, se for pra camperar Pelo menos muda do lugar Não seja tão óbvio assim, né, mano Tá, aqui não tem como montar Deixa aí nos comentários Se você tá conseguindo achar O Guerra Terrestre Sem ser lobby gringo, mano E o perk, tipo assim Não é que o lobby gringo É porque não tem jogadores brasileiros Porque é engraçado até Teve uma situação que eu entrei num lobby Tava tudo lagado E aí eu comecei a ver no chat Um monte de brasileiros xingando Falando Meu Deus, 160 de ping nessa bosta E não sei o que E tipo, os gringos perdidos Aí já vem uns gringos falando Que não sabem falar espanhol Porque não sei porque tem uns gringos Acho que a gente no Brasil fala espanhol, né Então, uma confusão, velho Eu não sei realmente o que aconteceu É como eu disse A minha impressão é como se eles tivessem Pegado e desligado os servidores Basicamente Mas é, vamos focar aqui Que deve estar faltando um pouquinho já Meu Deus, eu matei o cara dessa distância, velho Mano Eu vou, eu vou Os caras tão abusando de flash Nessa partida como louco, cara Tá, precisão Mano, essa mira laser é muito boa, velho Olha de onde eu tô matando os caras no hipfire, velho Que que é isso? Tem mais um aqui O cara botou a Claymore e vazou, mano Ele subiu aqui Ué Nossa, olha onde ele tava Ó aqui o montado Não tem ninguém aqui Ah, não, velho Ai, ai, ai Não, não, não Tô perto do meu Vitor Ah, mas falando da MP5 De pegar a la gold Foi bem suave As SMGs nesse jogo São bem fáceis de pegar os desafios E também Pra você que tava com um problema Naquela camuflagem listras Que é a de pegar kill Após carregar, né Pegar as baixas Após recarregar Pode ficar tranquilo Que tá muito fácil agora, velho Eles aumentaram o tempo Que você tem aí Pra poder matar Após você ter carregado Até Após vocês ter carregado Meu Deus do céu E tá muito fácil, velho Eu tô pegando esse desafio agora Sem nem forçar, tá ligado Ele não monta Na porcaria da porta Nossa, eu tô sem Ah, tá Pegou o Stop Empower Então, tipo Você aí que tava com dificuldade Em pegar essa camuflagem Só joga normal, mano Se você jogar mais agressivo Assim, ficar carregando A todo momento Usar aquelas dicas Que eu dei também No vídeo daquilo Nossa senhora Eu fui explodido pelo headshot Pode ter certeza que Você vai conseguir pegar Essa camuflagem Com uma certa facilidade até Porque como eu falei Eu nem forcei Eu só joguei normalmente mesmo E eu acabei completando o desafio Tá bem fácil, mano E olha só Todo mundo no fim do mapa Camperando Mas eu vou pegar esse aqui Em especial Porque ele tá muito camper É o cara que me matou Inclusive Tá no finalzinho do mapa Achando que vai sair vivo Mas não vai não, meu parceiro Então, vamos lá Ah, tá com a porcaria Da 725, né, mano Já botou a claimer dele Ô, setupzinho bom Mas ele deve tá lá Vou mandar um presentinho Pra ele já já Ô, aqui tem como montar, né Tem Boa, mais uma aqui O montado Acredito que as kills montadas Já tem acabado Como eu falei Eu tô Ó o camperzinho ali Vem cá, 725 Ah, mano Pera aí, velho Quando eu morrer Obrigado por me matar Porque Rapaz, fazia tempo Que eu não vi um lobby Com tanta flash, cara A stun eu até aceito Porque eu fico imóvel Mas a flash Ela me cega na vida real, mano Porque o negócio é um clarão A tela fica muito branca, velho Meu Deus do céu Timês, tem um cara aí, velho Não dá pra montar no carro Beleza Vamos ver se ele aceita um presente Não, ele é desumilde Não curte muito não Aí, pelo menos reduziu a flash Não pensei que era um inimigo Toma no hipfire Ah, tinha mais um, velho Tava ferido Bom, a gente tá pegando bastante kill Tá morrendo bastante também Mas nem Nossa, como tá 50 Time? Eu acho que só eu tô matando mesmo Do meu time, mano Tá empatada a partida Como assim, velho? Achei que tava mó de boa Acho que eu vou ter que dar Uma tryhardzinha agora, hein, mano Meu Deus do céu Como é que você não morreu? Meu Deus Começa a ser 4 Nem relou em você Acho que eu vou ter que jogar mais tryhardz Não quero perder essa partida não, hein, time Tem um cara aqui na direita, mano Ah, ele foi pra lá, velho Preciso recarregar Acabei de ouvir ele gritando O cara ali Mano, cadê esses caras, velho? Ele foi embaixo agora? Só porque eu fui pra cima Toma Beleza Matamos mais no hipfire Tem mais um cara aqui embaixo? Ah, ele subiu Meu Deus Eu desço O cara sobe, velho Matamos, beleza É, eu acho que eu já devo ter acabado os desafios, cara Porque eu já peguei bastante kill no hipfire E já peguei algumas montado também Ah, ele saiu da montaria, velho Tomara que eu já tenha pego, senão A gente tá perdendo a partida, cara Quero ganhar Vai aqui o normal mesmo Vamos soltar esse wave Tem um cara aqui embaixo Mata ele no hipfire Nossa, 74 kills Vai, missão, pelo amor de Deus Ninguém morre, velho Fica todo mundo tranquilo aí Como que eu perdi essa partida, cara Ah, não, velho Meu Deus, cara Ah, bom, acontece Mas eu acredito que a gente tenha pego gold Vou cortar aqui pra ver se liberou mesmo Espero que tenha liberado, cara Senão eu vou ter que gravar mais uns trechos da gameplay Então já voltamos Ok, estamos de volta Tô vendo aqui coisinha nova na camuflagem Opa Ah, tem novo nos dois, ó A topo aqui Então pegamos aqui as kills montadas Não tá carregando a imagem da camuflagem Ah, não tá renderizando Mas vocês sabem como ela é E tão bem no dragão Liberamos Aí, agora carregou ela renderizada Liberamos os dois Então a gente liberou Porque liberamos a camuflagem gold, velho Olha só Deixa eu tirar os acessórios pra ver como ela fica Deixa eu tirar tudo aqui E aqui, ó Nossa, ela fica bem bonita, mano Eu acho que tem como Aqui, ó Pra visualizar Mano, o gold desse jogo tá muito bonito Eu sempre falo isso, velho Essas gravuras de gold nela Fica muito show Junto com essa parte preta Com mais partes douradas Eu ainda deixei a mira ali, né, velho Deixa eu tirar Não, tava assim Ué, enfim Mas é, eu vou criar uma classe aqui Pra gente poder jogar com ela gold Então quando achar a próxima partida Eu volto Ó, ok, pessoal Estamos aqui de volta em Shoot House Deixa eu mostrar a classe pra vocês Essa classe aqui É um monstro, cara Principalmente com esse carregador automático 10 milímetros, mano Dá uma testada aqui Você não vai se arrepender Vamos lá Estamos aqui em Dominação Bom, dominação é da hora nesse mapa Os spawns ficam um pouco mais controlados E já vamos correr aqui pra bandeira B, né, cara Que ela é bem chatinha de pegar Será que vai vir alguém por aqui? Essa classe aqui, cara Eu acabei nem falando do gold, né Já tô vendo que é bonita Mas calma lá Olha, nossa senhora Que levanta a arma Pena que não tem inspeção Eu acho que eu vou falar isso Em todo vídeo de gold Pena que não tem inspeção Teamate Olha aí que eu olho aqui, hein, mano Eu vou confiar em você Boa, boa, bora, bora, bora Mas essa classe aqui, cara Ela é totalmente feita Pra você jogar Não jogar dessa maneira Como esse cara tá jogando Mas jogar agressivamente Porque ela Todos os antecessórios Praticamente ali Vão aumentar a velocidade de mira Velocidade de movimento E velocidade pra poder começar A atirar após a corrida Que é o sprint out time Só que aí Em compensação Você acaba perdendo No controle de recuo Então se você pegar Uns caras de médio A longo alcance Vai ser meio difícil matar Porque ela vai pular bastante Mas No geral É uma arma bem rápida E vocês podem ver Que ela mata muito rápido E a teammate Dá uma ajudinha aqui Tem um cara Aqui do lado, velho O cara não vai vir O pessoal do outro lado Tá jogando bem Recuado, né, mano Ninguém nem veio Pra bandeira B Eles não saem lá Do fundo do mapa também Vamos ver se a gente Consegue buscar eles O foda é que, tipo Eles tão tudo parado lá É, aí tem um cara No nosso spawn aqui Velho, ele tá em cima Cara Vocês caras tão jogando TDM? Ô, rapaziada Dominação Geralmente você pega A bandeira assim Tá ligado? Mano Aqui é Essa escadinha que eu queria achar Geralmente você pega a bandeira Tá ligado? Tá campeando aqui ainda, parceiro? Ô, ô, ô Parceiro Dominação é bandeira, tá ligado? Não fica parado aqui, não Não vai ajudar muito Mas vamos lá Nossa senhora Tinha uma Claymore dele ainda, cara Eu já matei ele faz mal tempo Nossa senhora Tô apaixonado pelo A MP5 é uma arma muito estilosa, né? Vamos concordar aqui Que a MP5 já é uma arma Bonita por natureza Aí você bota esse gold Desse jogo aqui Que é bonito também O negócio fica Um absurdo, velho O emaltimate Eu não tava achando o cara, velho Eu só vi o tiro Mas não tava achando ele Ele morreu ou não? Não sei, tem Os caras me tacam Uma C4 na boca aqui, velho Vocês viram isso? Calma, vamos carregar Com o Stop Empower, na verdade Agora com o Stop Empower, meu Nossa senhora Ela mata, hein? Você explode os caras Abraço Beleza? Pegamos o AV Vai ficar um pouco mais Entendível Porque a partida tá meio estranha Os caras tão aparecendo do nada Ninguém deles pulando a bandeira Tá meio bizarra essa partida, velho Vamos ver se a gente consegue buscar alguém na C4 Peguei um outro perdido lá Beleza Pegamos o ataque aéreo Não vamos soltar ainda não Até porque eu nem sei de onde eles estão vindo, velho Tem um cara ali, ó Dando um flanco A gente fez um tripoco Era um inimigo isso? Nossa, achei que era um aliado, velho Boa, o teammate matou Tranquilo Pegamos as três bandeiras, é Quando o pessoal não joga a dominação Fica chato, né, velho Opa Será que o strike... O negócio pega? Tinha um cara aqui, velho Ele apareceu no wave Salve Pegamos o nosso Vitor Beleza Nossa, ele tava de shot Foi um perigo isso Mas deu certo Vamos soltar o Vitor Tem mais gente vindo pra cá Vamos ver se eles vêm Ó, montado, hein Ah, inclusive esse mapa, mano Se você tá buscando o kill montado Recomendo, cara Porque... Porque é um mapinha que tem muito lugar pra você montar E os inimigos sempre vêm Então, tipo, é bem fácil pegar esses challenges de kill montado, basicamente E aí, teammate, beleza? É, eu acho que eles vão acabar quitando por causa do Vitor, né, mano? A gente tá num triple cap E ainda agora soltei um Vitor Eu acho que é capaz deles quitarem Ó, tem gente pegando a bandeira Ah, velho Onde você tava, meu parceiro? Ele veio ali por cima, né? Só vai, Vitor Faz a graça aí, mano Ah, inclusive MP5 é uma excelente arma pra esse mapa aqui Sério, tipo Com esses acessórios que eu tô usando Que você faz uma arma bem rápida e ágil Nossa, você destrói nesse mapa, mano Presentinho pra você Não pegou ninguém Opa, tem um cara aqui Tenente morreu Ah, ele morreu também, eu acho, pro Vitor Que isso? Salve Ninguém Doctor Power Ninguém aqui também Boa, matamos Tem um cara lá no fundo, velho Cadê o cara que tava aqui? Ali, ali, ali Ah, mataram Salve É, a partida vai acabar bem rápido, mano A gente capturou as três bandeiras E eles Nada Nossa, foi mal o teammate Eu tava stunado, cara Foi mal, velho O cara deve ter ficado deitado comigo, velho Não deu pra salvar ele a tempo Ah, tinha um cara nas costas, mano Eu não vi Vamos lá Já estamos com 22 kills Partidinha tá fluindo MP5 também tá fazendo um regaço E os caras começaram a quitar Já quitou mais um Isso, pega A, velho Pega A pra durar um pouquinho mais Isso, o cara veio com o RPG na mão Ó, esse cara nesse Red Glitch É o caso que eu falei pra vocês Que é meio que o ponto negativo dessa classe Você não tem muita precisão Porque todos os acessórios que aumentam a velocidade Estão diminuindo a estabilidade dela Então, se o cara entrar num Red Glitch Atrás de uma paredinha e tal Que você só consegue ver a cabeça dele Meu parceiro, você vai passar um pouco de problemas aí Um pouco de aperto pra poder matar ele Então você tem que tentar jogar o mais agressivo possível Pra chegar nas distâncias perto Que lá você tem a vantagem e consegue matar E o fato é que como a gente tá com as três bandeiras Eu não sei onde eles tão nascendo O spawn fica rodando Alguém pra cá, será? Ó, o Vital tá atirando que nem um louco aqui, mano Deve ter gente Sust, mate Ah, tem três caras do outro lado só Que bosta, mano A partida vai ser bem parada Pelo jeito agora Meio tiro do lado É, foda que vai ficar uma correria Pra achar a gente agora Ó, tem um cara aqui Beleza, achamos os dois de três Ó, ó, ó É um teammate aquilo, beleza Achei que era o inimigo Será que eles tão nascendo pra cá? Meu Deus, vocês viram? Vocês viram aí, ó Agora deu pra mostrar pra vocês bastante O recuo Vocês viram como ela começou a subir bastante? É, porque realmente Esses acessórios Eles ajudam muito na mobilidade Nossa senhora Tem muita gente ali Tem três, né? Um pouco de exagero da minha parte Mas tem muita gente Se for ver Tem time inteiro Presente Não pegou ninguém Vamos ver se não vai vir ninguém aqui pelas costas Hum, tentei varar aí Não deu Toma Mano, eu falo Esse MP5 é um monstro Mas é isso aí Vinte e nove kills Infelizmente a partida foi bem paradinha Mas acho que deu aí pra mostrar ela Gol de fazer uma Deu pra dar uma matada Duzentos a trinta e seis Que que foi isso Senhoras e senhores, velho Eu não sei o que aconteceu Porque, tipo Eles perderam as três bandeiras E eles nem tentaram mais capturar Sei lá, né? Mas é isso Vinte e nove barra seis Partidinha aí Jogando com a nossa MP5 dourada Testem essa classe Que ela é bem forte, cara Ela é bem da hora de jogar, inclusive O único problema é a estabilidade Mas conforme você vai jogando com ela Você vai acostumando Com o padrão Que ela sobe e tal E você consegue aí Manter uma mira boa E matar bastante Como eu falei Essa munição aqui É um grande assim Que eu não vejo ninguém usando E ela é muito boa Porque ela aumenta o dano E o alcance Por mais que diminua a cadência Eu senti que fica bem melhor Quando você usa esse paint Então dá uma testada Então é isso MP5 Gold Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, deixe seu like Se não conhece o canal Se inscreva Valeu, falou É nóis